Olha o CRB chegando, o lançamento pra área, jogada ensaiada, olha o toque, vai pintar o gol, afastou o perigo, não! Gol dos caras! Vitória, encara a marcação, foi pro Champinho, falta, quer que é isso, o Abdo não marca também, e olha o contra-ataque lá, vai o CRB, terceiro, bola aqui pela direita, ficou pro jogador chamado Orr, Matheus Ribeiro, cruzamento pra área, sozinho, olha o toque, não! Que basta! Gol dos caras, de novo, Luiz! Gol dos caras, gol dos caras! E vem tocando o bola aqui do CRB, e vem de novo o CRB, não é possível, pela direita, olha o toque, oh não! Gol dos caras! Gol dos caras, irmão! Que raiva! Gol dos caras! E vem tocando o bola do CRB, o lançamento, oh não! Não! Inacreditável! Gol dos caras, Luiz! 4 a 0, um gol dos caras, Oh Luiz, depois do apoio do torcedor, o torcedor fez festa, o torcedor fez caravana pra ir aí, né? Pro Rei Pelé, pra ver, um vai chame, ah não, 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 não! Ah, que raiva, irmão! Gol dos caras! 5, 5, 5! É isso aí, é isso aí! Lamentável e vergonhoso, a partida que faz o Vitória, e vem de novo o CRB, e vem de novo o CRB, entrou na área, olha o cruzamento, tá de brincadeira, tá de palhaçada, irresponsáveis! Não, irmão! Gol dos caras de novo!